Fala galera! Beleza? Aqui é mais um player, assistindo mais vídeos do canal, como vocês viram, é, aí no vídeo da capa aí, levamos a fazer mais uma série chamada Zoologes. Desculpa se eu não postei no vídeo à tarde, porque o celular tava descarregando, por isso que eu não postei no vídeo à tarde. Então, bora lá, que o vídeo tá muito show! Galera, eu vou começar aqui a construí-la, mas que eu tô com textura realista, então, né, vai tá com um pouco de luz aqui. Vamos colocar, vamos fazer a recepção, né, a recepção aqui do negócio. Coloco aqui, acho que a recepção tá aqui, né? Vamos quebrar aqui, essa recepção aqui tá muito grande, parece. E, aqui. Vou colocar aqui, e vou ter, não sei, né, vai pra cá. Pronto. 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 Aqui Aqui Agora a gente vem Coloca as madeiras Coloca tudo aqui Galera, na primeira parte eu só não tô falando Muito porque é verdade Tá noite As bruxas, 11h30 da manhã Diz o que eu tô falando Tô gravando esse vídeo um pouco tarde É, pronto Deixa eu Colocar as Isso aqui Eita Acho que é melhor fazer em cima, né galera? É melhor fazer em cima É meio escurinho Essa laje de tijolos Faz tanto que alguém usa Essa lajezinha aqui de tijolos Faz tanto que alguém usa Só faz tempo Coloca e coloca Vamos ver aqui Colocar aqui A recepção mais Vamos deixar espaço Pra eu cair Tira Pronto E a recepção está pronta Galera Está pronta Só vamos colocar a luz Eu vou fazer em cima Eu vou fazer mais Três Recipções Eu já volto Com vocês Gente Já fiz as duas bilheterias Eu não sei Que eu vou fazer Isso aqui Que ela tá virada Pra cá Mas eu vou dar um jeito Vamos Começar aqui Fazer Aqui Coloca aqui Pronto Agora a gente Coloca Outro aqui Pronto Pronto Agora nós Faz isso aqui Ó A gente vai fazer Tudo isso aqui Que nem aqueles caminhos Que tem nada Vila Sabe Então nós Vai fazendo Isso aqui Até que não Sabe Do ponto Que vai ter A aula dos animais Né Eu dei Isso aqui Até Onde que vai ter A aula dos animais Aqui ó Mas galera Eu fiz errado aqui Não era Isso aqui Que eu queria Galera É isso aqui Ó Aqui ó Pronto Pronto agora é pronto nem no episódio de fevereiro eu vou fazer a primeira gaiola vocês decidem aí nos comentários falei que animal que vocês querem que eu coloque na primeira gaiola se é um tigre, elefante, leão, eu sei que eu tô com mod de animais, mas foi um aquário de um aquário com orcas tipo uma orca, mas aqui não tem orca ai que susto pronto pronto sai lá ah por favor sai do meio pronto acho que isso tá bom né galera a entrada do nosso zoológio tá uma maravilha olha tudo legal olha só faltava esse gato tá me atrapalhando coisa chata como eu acho que eu vou latir eu vou ter que estar assistindo de novo muito obrigado gato deixa ele aí segura aqui mano esse nome aqui tá me irritando pra caramba mas ele é eu tô pensando em colocar um negócio assim ó tipo um negócio é pegar umas plantas aqui na frente olha badão aqui galera se eles baixarem este anadores aqui deixa só esperar um pouquinho, mid Spike mexe todos os negócios estão aqui em seu defeito perfeito estado que acho que eu colocar aqui né eu vou terminar isso aqui já volto com vocês galera terminei e vamos ver em 5 4 3 2 1 olha como ficou a entrada eu coloquei ali o z ali em cima eu coloquei uma folha aqui em cima e eu estou com um mod de cana mas se eu for abrir não vai dar para abrir o inventário mais então não vou clicar nesse jantar de santos eu esqueci de fazer um negócio deixa eu fazer aqui um negócio que eu esqueci de fazer que era assim ó cadê eu estive outro negócio aqui eu nem vi nossa galera nem vi que os negócios se eu colocar isso tipo uma estátua não meia galera tem um monte de coisa aqui se quiser só se comentar aí que tem muita coisa aqui velha mas vai em busca do Steve cadê a Steve deixa eu sair daqui porque tá bugadinho ali esse daqui agora vem coloca a cadeira aqui não 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 sai não velho não por quê não por favor se você não ir para lá você vai morrer bom agora ele não vai sair dele agora vamos fazer com os outros abrir e eu vou colocar na última vai faltar essa aqui, que é a última aqui aqui, tirar essa aqui é uma nova série que eu vou fazer aqui no canal comenta ai que eu estou fazendo umas aulas muito legais né segurança em primeiro lugar lembrando que eu tenho mais duas séries né que é o mine planet e construindo uma cidade então já se inscreve lá então galera é a sigla do meu vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou já vai deixar o seu like e inscreva no canal tamo junto é nóis tchau e aí e aí